Estamos recebendo hoje a colunista social Duda Ometo, que está nos falando a respeito da cidade de Ribeirão Preto e do trabalho que ela faz aqui como colunista. Aliás, Duda, o colunismo cresceu demais em Ribeirão Preto, né? O que você acha que deve esse crescimento do colunismo? Então, eu acho que é pelo crescimento da cidade, da evolução, que as coisas estão vindo tudo pra cá, que Ribeirão tem tudo pra oferecer pra população. Eu acho que não falta nada, assim. Que não falta é assunto, né? Que não falta é assunto. Exatamente. E as pessoas me perguntam assim, ah, Duda, um exemplo, você vai sair amanhã? Ah, eu vou. Tem coquetel não sei do que, tem lançamento não sei do que. Nossa, mas acontece tudo isso em Ribeirão? Tipo, é quase todos os dias. Tem lojas novas abrindo, reinaugurando, lançamentos de coleções, né? Tudo, tudo tem. Às vezes eu acho que eu nem vou dar conta. Eu fico numa semana que eu fiquei louca, eu fiz 17 eventos numa semana. Tô no meu trabalho, tô super feliz, tô realizada, mas às vezes começam a abrir outras portas, tal. E aí, quem sabe você não vem pra televisão também. Então, quem sabe, quem sabe. É verdade, a Duda é o tipo que desafios parece que foi feito pra ela, né? Que ela adora e não tem medo, né, Duda? Nossa, todo mundo fala, Duda, você tem que ter um programa de televisão. E aí, Duda? Você tem que entrevistar os convidados badalados de Ribeirão. Você tem que cobrir as festas, não sei o que. Mas também nunca passou isso pela minha cabeça. Mas é o que eu falo. Eu tô aberta a tudo que vim, se eu achar que vale a pena. Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Muito legal. Então, a gente espera ter você aqui como colega nossa, né, Zezé? É verdade. Obrigada. Aí nós vamos fazer o lançamento do seu programa. Ai, que legal. A cobertura. Duda, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E o que a gente faz é torcer por você, pra que você venha logo pra TV ter o seu programa, né, Zezé? É verdade. Nós fazemos a cobertura, viu, Duda? Obrigada. Obrigada, viu, Duda? Eu que tenho que agradecer vocês. Gente, falando, olha, em Mulher Bonita em Colunismo, queremos mandar um beijo especial pra Isa Búlgari e pra filha dela, Mayne Búlgari, Latufi. Vocês são lindas. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Há mais de 15 anos no mercado. A Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. Encontrei na Fisioforma um tratamento que eu gostei e fiquei muito satisfeita. E foi assim, muito rápido que eu vi o resultado. E todo mundo pergunta, realmente o tratamento da Fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro. Agende a sua avaliação. Programa TPM. Oferecimento. Oferecimento. Fisioforma estética de resultados. Clicou ou vendeu o seu classificado digital. Fisioforma. Fisioforma. Fisioforma.